Seu puto, seu puto Só vou voltar porque teu love é absurdo Seu puto, seu puto Só vou voltar porque teu love é absurdo Tubarão vai te pegar, tubarão vai te pegar Arruma tua cama que hoje nós vai bagunçar O falcão vai te pegar, o falcão vai te pegar Arruma tua cama que hoje nós vai bagunçar Tubarão vai te pegar, tubarão vai te pegar